Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do banimento do Telegram no Brasil. Isso mesmo que você ouviu, a Justiça Federal determinou que o Telegram está banido, está proibido no Brasil. Vamos entender como é que vai funcionar isso, por que foi isso e, afinal, por que a Justiça insiste em punir os usuários do Telegram que não tem nada a ver com isso? Porque eu que não tenho nada a ver com essa história toda aqui, tem um caso que eles estão investigando aqui que é um caso sério, mas eu não tenho nada a ver com isso. Por que eu fico proibido de usar o Telegram nesse caso? Um absurdo completo. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por ninguém, eu que trouxe a notícia aqui pra gente falar. É verdade porque acabou de acontecer agora isso. De qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, htps2.2 barras ancap.su. É só entrar lá, criar seu usuário, pode botar o link da notícia pra sugerir com uma nova pauta pra gente falar aqui. Então, eu agradeço a todo mundo lá. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Pois bem, olha só, o Telegram não entregou pra Polícia Federal os dados completos sobre neonazistas e a Justiça determina a suspensão da plataforma no país. É menos pior do que no caso do Twitter. Por quê? No caso do Twitter, o Flávio Dino queria proibir o Twitter no Brasil direto do governo, sem passar pela Justiça, sem ser uma determinação judicial. Ele queria justamente passar uma lista de coisas para o Twitter apagar, de contas pro Twitter apagar ou identificar e coisa e tal, diretamente sem passar pela Justiça. Isso é um absurdo. Nesse caso aqui, pelo menos, foi pela Justiça. Parece que o caso aqui é a investigação de um atentado em escola que aconteceu em Araucária. A polícia está investigando. Chegou em alguns grupos dentro do Telegram que eles precisariam investigar quem são as pessoas por trás desses grupos. E daí teriam pedido esses dados para o Telegram e o Telegram não teria entregue esses dados para a polícia, né? Eu fico me perguntando se não são dados que não são telefones fora do Brasil, por exemplo, que a Justiça brasileira não teria direito de saber esse tipo de informação, né? É aquele velho problema que eu falo pra vocês da Justiça Estatal Compartimentada. Pra você ter uma conta no Telegram, basta você botar um número de telefone. Pode ser qualquer telefone. Podem ser até aqueles números anônimos. Lembra? O Telegram tem isso, ó. Você pode criar um número anônimo aqui que você compra ele. Você tem que pagar aqui um valor por ele, que esse daqui tá 11 mil dólares. Não tá barato não, né? Tá caro. Mas você acha mais barato aqui também, se você quiser. Se você correr atrás aqui, você acha coisa mais barata, né? Aqui, ó. 160 dólares. Já tá um pouquinho mais razoável. Aqui, ó. Tem uns números aqui que você pode vender ou pode comprar por alguns poucos dólares. 6 dólares, 9 dólares e coisa e tal. E são números que, ao contrário do que é um número de SIM normal aqui no Brasil, você não tem ligação nenhuma com uma pessoa física e coisa e tal. E você pode ter uma conta no Telegram. Será que é esse caso que o pessoal tava usando? É uma possibilidade, né? Isso daqui é possível você comprar esses números aqui no Telegram e usar eles no Telegram. É só um número anônimo. Só serve no Telegram. Tá vendo aqui? Esse número pode ser usado para fazer uma conta anônima no Telegram, né? Será que é isso que eles estavam usando e aí o Telegram não conseguiu responder? Pois é, a gente não sabe, né? Porque podem estar usando também no SIM lá de fora. Não sei se vocês sabem, mas é relativamente fácil você comprar um telefone nos Estados Unidos ou na Europa pela internet. Tem várias empresas que fazem esse tipo de serviço. e você ganha um número nesses países. E aí como é que você vai usar esse número? Tanto faz. Você pode pegar um SIM físico e botar no seu celular ou pode instalar um Telegram com esse número físico, esse número lá do exterior e fazer ativação através desse número. Porque você pode redirecionar ele para um número aqui do Brasil, né? Tem um monte de maneiras de fazer isso, né? É o que eu falo para vocês. Essa ideia de censura que o governo brasileiro quer fazer nessas aplicações serve só para atrapalhar um monte de gente. As pessoas que realmente usam para o mal a plataforma Eu não estou dizendo que não seja justo não, tá? Se você olhar o caso aqui que eles estão investigando é um caso que parece sério mesmo do pessoal que foi morto lá em Araucária e daí chegaram a um grupo que o pessoal estava compartilhando coisas nazistas Eu sempre fico desconfiado quando eu olho esse monte de coisa aqui porque eu lembro daqueles espiões russos preparando flagrante para coisa nazista mas enfim, eu estou assumindo que realmente isso daqui é de verdade não foi um flagrante preparado, não foi alguma coisa feita pela justiça mas enfim, então parece ser séria a coisa eu não estou desmerecendo a necessidade de investigar isso daí O meu ponto aqui é, olha só, a polícia agora está punindo todas as pessoas que usam o Telegram que é um universo de milhões de pessoas certamente centenas de milhares de pessoas talvez milhões de brasileiros que usam o Telegram alguns usam profissionalmente usam para vender, para comprar coisa e coisa e tal então um monte de gente está sendo prejudicada porque ela quer punir o Telegram ou seja, a visão desse pessoal é totalmente torta eles não estão nem aí para o cliente cara, multa o Telegram, bota multa para ele e coisa e tal mas não fecha o aplicativo proibir o aplicativo tem dois efeitos primeiro, prejudica só para as pessoas normais as pessoas que estão usando de forma honesta porque o cara que está querendo contornar a coisa que está querendo fazer grupo maluco aí de planejar ataque em escola e coisa e tal esse cara vai usar o número anônimo ele vai usar o número de outro país ele vai fazer um monte de coisa que tem como fazer um monte de de tramoia para esconder isso daí vai usar VPN então mesmo que, ah, está bloqueado o Telegram no Brasil não tem como entrar no Telegram mais no Brasil nesse momento aqui eu entrei no meu Telegram está funcionando ainda mas daqui a pouco é capaz de já não estar mais de qualquer forma se você tiver uma VPN você entra do mesmo jeito não tem como evitar esse tipo de coisa então é o que eu falo e não é como se fosse uma coisa assim muito difícil de fazer qualquer pessoa instala uma VPN então repara, é o que eu falo esse tipo de medida que a justiça tomou ela prejudica um monte de gente honesta o Telegram em si é afetado também, certamente mas o Telegram, para para pensar ele não ganha dinheiro com as pessoas que acessam ele ou seja, ele ganha dinheiro com as contas premium ele tem uma série de coisas lá de propaganda e coisa e tal para ele ganhar dinheiro ele não ganha dinheiro com acesso então assim, é uma punição para o Telegram que no final das contas eu não sei nem se é tanta punição assim ao final e o pior, as pessoas que usam para o mal vão continuar usando para o mal do mesmo jeito não tem como não usar para o mal tem um monte de possibilidade de você continuar usando se você quer contornar a justiça brasileira então é isso daí não vou discutir que seja importante ter informação sobre esses caras aqui pelo que a PF está falando são neonazistas, estão envolvidos com atentados em escola então ok mas por que punir as pessoas que não tem nada a ver com isso? por que suspender o Telegram inteiro? quer dizer que agora se a Claro tiver algum problema com o governo o governo vai fechar todos os celulares da Claro ninguém mais vai falar pela Claro ou outra empresa também não pode ser assim você prejudica um monte de gente honesta que está usando o aplicativo de forma adequada por conta de uma meia dúzia que está fazendo coisa errada ali dentro enfim eu não sei qual é o caso aí mas me parece um absurdo essa decisão essas decisões de ah, vou bloquear o Telegram no Brasil a justiça brasileira adora essas porcaria esse pessoal tem um senso de Xi Jinping de ditador chinês autoritário eles não perceberam ainda que primeiro, como eu falei, não adianta porra nenhuma os grupos vão continuar comunicando do mesmo jeito segundo vai sacanear muito mais mais as pessoas que usam o Telegram do que o próprio Telegram ou os bandidos que usam o Telegram no final das contas e ainda tem um terceiro aspecto nisso daí que pode ser até positivo no longo prazo o que eu falo pra vocês o povo mais leigo que não está acostumado muito com tecnologia pode ter dificuldade de instalar uma VPN coisa e tal mas se a pessoa precisa usar ela vai acabar aprendendo cada vez que a justiça brasileira faz uma merda dessa você aprende ou instalar uma VPN ou usar um proxy no caso do Telegram e tem vários grupos por aí é só procurar como instalar um proxy no Telegram como instalar uma VPN no Telegram e pronto acabou não tem problema nenhum você consegue usar sem problema nenhum no final das contas e aí ou seja não apenas esse tipo de coisa ele é inútil pra justiça inútil pra investigação como tende a jogar mais gente pra esse lado a salvo das investigações da polícia vamos dizer assim cada vez que a polícia faz isso daí mais gente passa pro lado de lá pro lado totalmente anônimo usando o número anônimo usando conexão por VPN usando o Tor e no final das contas talvez seja até positivo porque no final das contas isso impede que o governo proíba alguma coisa né enfim daqui a pouco vai estar o Xandão querendo instalar o grande firewall do Brasil porque aí é a única solução criar um grande firewall como a China tem em que bloqueia tudo até VPN coisa e tal daqui a pouco esse pessoal vai estar querendo isso olha o caminho que a gente está trilhando sendo que isso é inútil o que eles acham que vão resolver com essas coisas não vão resolver nada estão só espizinhando a vida das pessoas Obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscrever no canal